Música Mas você tem que pensar, quem será a Jéssica? Nesse caldo. Eu tô perdida, eu tô estragada, porque eu acho que vai vir aqui. Mesa redonda, exposição fotográfica, mostra de filme e apresentação performática compuseram a programação do Ateliê de Vação, Mostra Transformista. O evento que lotou o Auditório Milton Santos no Campo Zoom em Salvador reuniu estudantes do curso de Comunicação Social, Habilitação Relações Públicas, docentes, artistas, cineastas e público externo. A atividade foi fruto do trabalho de conclusão de curso do formando Ney Lima, que descreveu mais sobre o seu projeto. O curso de Comunicação me deu uma base sociológica, antropológica e teórica para pensar esse tema. E, de certa forma, também todos os professores foram receptivos nas disciplinas, durante o curso, quando eu escolhia investigar esse tema em algum trabalho acadêmico. E, assim, eu fui formando e não dava para fazer um TCC que eu não tocasse nessas questões da sexualidade, do gênero. Orientadora do trabalho de conclusão de curso de Ney Lima, a professora Maria do Socorro Carvalho fez a sua avaliação sobre o evento. A gente estava tentando discutir as questões de corpo, fazendo uma monografia. E a gente tentou por várias, mas a coisa não caminhava muito e até que a gente teve a ideia de que tudo o que ele queria dizer caberia muito bem num evento, numa programação, numa concepção desse tipo. Cineastas e pesquisadores trouxeram discussões relevantes sobre diferentes linguagens, como fotografia, cinema e performance, na mesa redonda intitulada Corporalidade Transformista. Nós temos a possibilidade de ocupar uma pole position que nós não podemos nem não devemos deixar passar a oportunidade de ocupar. Você estava vendo no avião o filme da Disney novo, Frozen, que eu não tinha visto ainda. E eu pensando assim, que coisa, né? Se o debate chegou na Disney, alguma coisa está mudando. Porque os três últimos filmes da Disney, que é uma coisa massiva para criança, trazem uma relação de mulheres fortes, mulheres independentes, não vinculadas ao salvamento por um homem. O AT&E é um lugar de produção, um lugar de produção de si, um lugar de discussão de sexualidade também. E aí eu queria meio que estender o meu corpo num varal, né? E discutir o meu corpo como primeiro ateliê. A exposição fotográfica Boneca Sai da Caixa abrilhantou ainda mais o evento, atraindo a curiosidade do público presente. A performance artística, que arrancou aplausos da plateia, foi executada pela transformista Valéry O'Hara. E o sol da liberdade em raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, De amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risalho líquido, A imagem do cruzeiro respondece. Obrigada. A imagem do céu é igualdade, pra poderfocused,